O meu juízo tá tudo apagado Estou sentada Vai moço, fala depois mesmo Tá com o seu moleque, levou tudo, foi? Fala aí Fala aí, vou falar com ela Sem comentário, sem comentário Sem comentário Estou sentada Pra mim que tem que matar aquela vida Bora começar a cantar No mesmo lugar Que a gente se encontrava Pra tomar no mais E conversar Pensando em você E o que você